A nossa bancada, mais uma vez, quero lhe parabenizar pela iniciativa dessa Comissão Geral, do seu trabalho no estímulo à organização da sociedade civil, das diferentes associações que se criaram para exatamente amenizar os impactos da dura vida das pessoas que perderam entes queridos ou que ficaram vitimados por causa da pandemia. E aqui nós estamos tratando, sim, não só de números, são mais de 600 mil mortes no Brasil. Mas nós estamos falando, deputado Léo de Brito, da vida dessas famílias. São pais e mães que não terão mais os seus filhos nas seus lares. São filhos e filhas que não mais verão o retorno dos seus pais. Esta dor, que é um luto, não pode ficar no esquecimento. O luto é para silenciar. O luto é para levantar a voz e dizer que estas mortes poderiam ter sido evitadas. Este vírus poderia ser combatido. E neste momento, nós precisamos dizer, alto e bom som, que a pandemia mostrou a face cruel do governo Bolsonaro. Porque, primeiro, ao negar a ciência, ao ironizar situações de calamidade, de dores de famílias, quando pais viam seus filhos sendo enterrados, ou apenas sem poder visitá-los, enterrá-los, ou só verem os sacos pretos e não mais ver seus familiares, o presidente da república diz, e daí? E daí? Presidente, devia ter tido vacina, mas V. Exª só arrumou vacina quando podia fazer propina. Então, nós revelamos, ao mesmo tempo, o lado cruel desse governo, que foi não atender a pandemia, o seu negacionismo, a política da imunidade de rebanho, causou essas mortes, mas, mais do que isso, Pedro Uzay, além desse lado cruel de não tratar a vida das pessoas e não providenciar vacina, nesse momento, e colocou cloroquina, mostrou também o lado cruel desse governo, que é corrupção. Negociata, se percebeu, em torno da pandemia, que no Ministério da Saúde tinha um aparato de uma quadrilha se montando para ganhar dinheiro em cima da dor e do sofrimento das pessoas. Não, não é possível. Isso precisa, e por isso nós estamos aqui, fazendo essa comissão geral, Pedro Uzay. Por isso que as associações do país inteiro estão se organizando. Por isso que tem a CPI no Senado, que precisa concluir no indiciamento, na punição dessas pessoas e, principalmente, da autoridade máxima do país, que precisa ter a punição. Lá vai ter os encaminhamentos e o indiciamento. E aqui, essa casa precisa abrir o processo de impeachment. Crimes é que não faltam. Na área da saúde, na área da corrupção e na prevaricação, que em vários momentos aconteceu por omissão do governo, por saber dos problemas e não agir. Então, nós estamos sim aqui solidários hoje, porque nós estamos falando com vidas, com dores, com pessoas que ficaram com sequelas, que estarão para o resto da vida ou em cadeira de rodas, ou que não poderão caminhar, ou porque terão seu pulmão prejudicado, ou que eu preciso de um tratamento psicológico, porque tem entes queridos que não mais estarão nos seus lares. Mas é responsabilidade, sim. Abrir o processo de impeachment é muito sério. E a punição e a cadeia. Eu quero dizer mais. É a cadeia que precisa, porque esse crime do genocídio é um dos crimes maiores. E, para isso, tem que ter a responsabilização. Então, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos sim solidários, mas não basta apenas, como vários vitimados aqui falaram, tapinha nas costas, homenagens e discursos. Tem que ter ações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL